Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marcinita. E bem pessoal, hoje é o dia de ir embora. Queria ficar aqui mais dois ou três dias, mas infelizmente não dá. Portanto, vou ter saudades aqui desta vista incrível. Não sei se dá para ver. A pessoa está aqui em frente à cozinha. Tem logo aqui. Boa vegetação. Tem logo ali os animais. Paz. Mas não me canso de dizer que este é o melhor sítio para realmente descansar a cabeça. Mas como ainda falta um bocadinho para irmos embora, nós vamos dar aqui uma última volta. Despedir-nos aqui destes animais incríveis. Portanto, vamos lá e depois no caminho para casa ainda vamos esperar em alguns sítios. Portanto, fiquem para ver e vamos almoçar uma coisa muito boa. O quê? Vão ver mais daqui a pouco. Até já. Olá. Vamos fazer uma última visita à quinta. Que lindo. Já se vem despedir. Não é, gatinho? Não é, gatinho? Já estás mais à vontade. Pessoal, já conseguimos encontrar todos os animais à exceção das ovelhas e dos acarias. Não queríamos ir embora sem os ver, portanto, vamos agora à procura deles, a ver se temos sorte, porque isto aqui ainda é grande. E eles agora não todos aí soltos pela quinta, temos que andar aí tipo detetives. Portanto, a ver se conseguimos ainda dizer um adeus para os acarias e para o resto das ovelhas. Vamos ver se conseguimos. Vamos. Bem, pessoal, já encontramos as ovelhas, elas estão ao pé dos cavalos, como puderam ver, elas estão para ali. E então não vamos lá assim muito perto, porque elas estão lá a comer e não vamos estar ali a atrapalhar, então estamos só a ver assim aqui de longe. E pronto. Estou a ver se se vejo os acarias, mas não estou a encontrá-lo ali. Ele parece que não está ali ao pé dos outros, será que está? Não sei. Porque ele destaca-se porque é um bocadito maior do que os outros, então nós conseguimos ver. Mas realmente, assim de longe não estou a ver. Mas pronto, estão todos ali na paz a comerem ali sossegadinhos. Basta ter saudades, irmã. Querias ver os acarias mais perto? Para a próxima. Pode ser que nós conseguimos estar mais tempo com ele. Porque ele agora tem andado assim mais para estes lados, porque, pronto, aquela parte está toda em obra, estão lá a construir mais instalações, deve ser para novos animais, portanto, não contactámos assim muito com eles. Tínhamos que vir aqui para esta zona, mas já valeu a pena. Portanto, já. Agora vamos indo e vamos só acabar de arrumar as coisas para ir embora. Mas pronto, mas vamos almoçar uma cozinha bem gostosa. Ideia desta menina aqui. Portanto, vamos que vamos, pessoal. E bem, chegou a hora do adeus. Vamos lá então embora. Já arrumámos tudo. Portanto, chau quinta das águias. Até à próxima, gostámos muito, recomendamos e, já sabem, fazem sempre amiguinhos, não é? Então, vamos seguir caminho. Portanto, já vos digo onde é que a gente vai almoçar. Descobrimos os acarias. Olha lá, acarias. Ai, tu andas a comer tudo. Ai, Zacarinha. Ai, agora já andas por aqui. Olha, Zacarinha. Ele virou o balde. Ai, Zacarinha, olha o que é que tu fizeste. Virou o balde todo. Ai, mas comeste mesmo. Ela só quer tirar uma foto com o Zacarinha. Sim, contigo. Sim, contigo. Já vamos embora. Mais contentes porque já vimos os Zacarias. Está aqui um bocadinho. Portanto, estava a ver que o que íamos embora é que não íamos ver os Zacarias. Portanto, aí está ela. E o pelo dele, é mesmo. Epá, não sei explicar. Agora está assim um bocado áspero. Mas é tão fofo. Oh, Zacarias. Eu acho que ali os homens já conseguiram meter a cerca. Portanto, já o podem soltar aqui um bocadinho. E assim já não atrapalha as obras. Não é, Zacarias? É? E aí, Zacarias. E aí, é tão fofo. Tão fofo. Tu és o protagonista aqui da quinta das águas. Toda a gente quer tirar fotos com o Zacarias. Portanto, Zacarias de lembro. Não tens as escadas que iam agora. E agora como é que nós vamos embora? Já está no horário do check-out. Olha que apareces de Toninho. Tchau, Zacarias. Tira uma foto ao olho dele. Tchau, Zacarias. Tchau. Eu não conheço, Zacarias. Tira isso. O que é que tu estás a fazer, Zacarias? Tão mocha. O velho do milão. Olha que eu acho que é isso tudo. Eu não nos quero ir embora. Temos que ir embora. Estás pensando a tu. Ai, é sério. É gatinho, olha o gatinho. É gatinho, estamos a trocar por uma cabina. Olha, Zacarias. Estou e tudo. Eres muito curioso, Zacarias. Temos que ir embora. É. Ai, 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 olha e sobe para a mesa. Eu não tenho aqui nada. E aí, gatinho, olha o que é que nós encontramos aqui. A folha do pavão. Que giro. Que giro. E aí, gatinho, olha o que é que nós encontramos aqui. E aí, gatinho. E aí, gatinho, olha o que é que nós encontramos aqui. E aí, gatinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.